Esse mundo louco já vi de tudo um pouco Mas o que eu mais quero é ver você brilhar Rio Branco em campo, dando show E sua torcida, cantando sem parar Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer Time de tradição, tantas vezes campeão Paixão azul dourada, não tem como explicar Time do coração, tantas vezes campeão Salve Rio Branco, orgulho de parar de Minas Tantas façanhas, futebol que fascina É bola na rede, o Rio Branco contagia Torcida em festa, com a furiosa bateria Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer Time de tradição, tantas vezes campeão Paixão azul dourada, não tem como explicar Time do coração, tantas vezes campeão Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer Time de tradição, tantas vezes campeão Paixão azul dourada, não tem como explicar Time do coração, tantas vezes campeão 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 Obrigado.